São José, rogai por todos nós, Pai da Divina Providência, providenciar, Divina Providência que é o próprio Jesus, providenciar, Maria Santíssima, Mãe da Divina Providência, providenciar, a bênção de todas as pessoas aqui do canal da comunidade Santa Bernalete, atende e providenciai todos os pedidos, todos os pedidos, todos os pedidos, Divina Providência, providenciar.